Tem música nova do Safanão no Barretão! Vai! Mas olha aí Quem mandou o olhinho No meu WhatsApp Eu sinto cheiro de saudade Eu falei que tu ia voltar Arrependida Com essa tua cara lisa Olha que eu vou te socorrer Eu vou fazer te engalar Que é pra tu aprender Pra me respeitar E tu vai rodar, rodar, rodar E não vai achar, achar O papo tá melhor que o meu Quem manda na tua cama Joga na pegada do balanço Vai! Não vai rodar, rodar, rodar E não vai achar, achar O papo tá melhor que o meu Quem manda na tua cama Sou eu, sou eu, sou eu Balança, rapaz! Toma no espelho Essa fada no Barretão Eu disse, olha aí Quem mandou o olhinho no meu WhatsApp Eu sinto cheiro, eu sinto cheiro de saudade E mais eu falei Que tu ia voltar Arrependida Olha com essa tua cara lisa Alô, Jorge Major! Eu vou te socorrer Tu chega lá Que é pra tu aprender O quê? A me respeitar Tu, tu, tu vai rodar Um papo tá melhor que o meu Quem manda na tua cama sou eu Mas não tu vai rodar, rodar E não vai achar, achar Um papo tá melhor que o meu Quem manda na tua cama sou eu Sou eu, sou eu É o Barretão Balançando ao som Ao som do safadão Vai! Vai! Atualizou Aê, John A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois E o passatempo dele É fazer raiva e o meu Era fazer amor Na minha cama Durma e a pelada E na dele Meia e cobertor É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapé é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapé é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo quente É que com ele você tenta Não aguenta E o seu corpo quente 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 É fazer raiva e o meu Era fazer amor Na minha cama Durma e a pelada E na dele Meia e cobertor É que com ele você tenta, comigo você chega e senta Tá com saudade de mim, porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapé é diferente Deixa a marca na sua bunda e o seu corpo É que com ele você tenta, comigo você chega e senta Tá com saudade de mim, olha espadilha Sabe que com ele até o tapé é diferente Padrão bebê Claudinho tá assistindo nós, bora Joga na pegada, não balança no passinho, tá mochada Eu tô falando pra geral, porque eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito, quem paga meus boletos, porra Se eu te incomodo, então eu desligo o celular Nós pode até ser liso, mas nós sabe no chato Do meu jeito debochado, sinto muito, olha como eu tô preocupado É no passinho debochado Aê, Dan E tô falando pra geral, porque eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito, quem paga meus boletos, porra Se eu te incomodo, então eu desligo o celular Nós pode até ser liso, mas nós sabe o luxar Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado, dos meus stories Olha como eu tô preocupado A dança fica assim, ó O passinho debochado é esse aqui, cuia, mano Esses caras sabem mesmo, cara Tão falando pra geral, porque eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito, quem paga meus boletos, porra Se eu te incomodo, então eu desligo o celular Nós pode até ser liso, mas nós sabe no chato Não gosto da minha cara, do meu jeito debochado, sinto muito Olha como eu tô preocupado Bom de mídia É no passinho debochado Olha o passinho debochado É no passinho É no passinho Você tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Um tom não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo essa situação Quem mandou? Escolhei a pá e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Ou se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar Você tá achando que eu sou um chiclete Mastiga agora e depois esquece Que tu não me merece Olha que o jogo virou Tô revertendo essa situação Alô meu amigo Aldir Curitiba Abraço O Paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Ou se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, eu vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar Você vai beber, bachará, vai ligar Você vai beber, bachará de diesel Se prepara, hoje a noite eu vou pro rolê Vou roubar pra gerar Você vai beber, bachará, vai ligar Você vai beber, chama Vai Esse swing é esse, papai Me diz, tem que ser daquele jeito, meu nome Joga no bracinho, me balança com o sapatão do barretão, vai O nosso som é massa e você vai gostar Rizeiro tá rolando e não pode parar Já está na roça, é assim Segura na minha mão que você dança pra mim Você dança assim comigo Tem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no bracinho, vai, vamos juntos Chamega Piseiro vai bombar Então se joga no bracinho, vai, vai, vamos juntos Chamega Piseiro vai bombar Baila que o nosso som é massa e você vai gostar Que o piseiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura na minha mão que você roda pra mim Você dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no bracinho, vai, vai, vamos juntos Chamega Piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no bracinho, vai, vai, vamos juntos Chamega Vai Avisa aí que eu acertei Atenção Brasil nessa aqui E fala Fala pra esse cara Que a sua perna não bambeia mais na hora do prazer Fala Não poupa palavras Não poupa palavras Joga na cara que na cama ele não vai te satisfazer Que só eu Tenho a maldade que você adora Só eu encaixo do jeito que você gosta Ai, 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 ai Tá viciada nessa transa perigosa Alô, tá cis na acordeão Ele não te merece, não Ele não te merece, não Ele não te merece, não Ele não beija direito Não chupa o seu cabelo e nem te dá tapão Claro que ele não te merece, não Ele não te merece, não Ele não beija direito Não puxa o seu cabelo e nem te dá tapão Aí você me liga Oi, safadão Então fala Fala pra esse cara Que a sua perna não bambeia mais na hora do prazer E fala Não poupa palavras Joga na cara que na cama ele não vai te satisfazer Que só eu Tenho a maldade que você adora Só eu encaixo do jeito que você gosta Ai, 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 ai Tá viciada nessa transa perigosa Ele não te merece, não Ele não te merece, não Eita porra, fala, vai Ele não chupa direito Não puxa o seu cabelo e nem te dá tapão Ele não te merece, não Ele não te merece, não Ele não beija direito Não puxa o seu cabelo e nem te dá tapão Aí você me liga pra sentir pesar É, não é que seu espelho Anda diferente Tá refletindo um sorriso muito mais atraente Eu notei que seu cabelo tem mais brilho e tá cheia de vida Seu olhar confirma que se sente muito mais bonita Oh, 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 oh A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu, beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu, desbloqueado Desbloqueado em cima da mesa, celular vibrou A tela acesa e o contato estranho Te perguntando Você já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Esperando e paciente Olha, você já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi A quem me fala é o que tá sobrando Ela não Comigo mais Calma Ela já tá aí A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu Desbloqueado em cima da mesa, celular vibrou Ah, você já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite Te esperando e paciente Olha, você já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi Aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo Mas calma Ela já tá aí Essa daqui é dos meus amigos Bruno e Marrone E eu Bruno e Marrone e eu Sei que você deve tá pensando agora Seu celular vibrando assim a essa hora Na sua tela tá escrito ex Não atendendo Se eu tô bebendo agora eu tô Se eu tô te esquecendo eu tô Foram tantas recaídas E das e brindas Atende aí a minha despedida Alô Meu último amor Só tô ligando Pra dizer Que acabou Que acabou Que acabou Que acabou Valor Meu último beijo Eu misturei bebido e sentimento Eu não queria mais Tô te querendo Valor Amor Se eu tô bebendo agora Eu tô Se eu tô te esquecendo eu Eu tô E foram tantas recaídas E das e brindas Atende aí a minha despedida Amor Meu último amor Só tô ligando Pra dizer Rapinha na batera Vai 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 Desse Alô Meu último beijo Eu misturei bebido e sentimento Eu não queria mais Eu tô te querendo Danada Tô safadão no barretão Será que era o nosso amigo Queridíssimo João Gomes Vem Um pedaço de pecado De corpo colado Vem dançar comigo Quero ser seu namorado Ficar do seu lado E falar no ouvido Que Você é o mais bonito Pedaço da vida De felicidade Vem Manta logo Desejo Faz ser soqueiro Feliz de verdade Vem Manta logo Te beijo Enquanto te beijo Com a boca Saudade Bom de mídia Eu tô querendo Te beijar De novo E o teu beijo Me enlouqueceu Tudo que a gente Já fez Foi pouco Quero sentir teu corpo No meu Eu tô querendo Te beijar E o teu beijo Me enlouqueceu Tudo que a gente Já fez Foi pouco Quero sentir teu corpo No meu O teu corpo No meu Meu pedaço de pecado De corpo colado Vem dançar comigo Quero ser seu namorado Ficar do seu lado E falar no ouvido Que Você é o mais bonito Pedaço da vida De felicidade Vem Manta logo Te beijo Fazer esse vaqueiro Feliz De verdade Vem Manta logo De beijo Para te beijo Acabou com a saudade Eu tô querendo Te beijar De novo E o teu beijo Me enlouqueceu E tudo que a gente Já fez Foi pouco Quero sentir teu corpo No meu Eu tô querendo Te beijar De novo E o teu beijo Me enlouqueceu Tudo que a gente Já fez Foi pouco Quero sentir teu corpo No meu Foi daqui Falou meu amigo Padinho Grande abraço Padinho Muitos querem ter Riqueza e poder Muitos querem ter O carro do ano Eu só quero você Não é hipocrisia Mas tem um diamante Tem O brilho do sorriso dela Acordando Dizendo Bom dia Meu bem Investir em ações Pra quê? Meu investimento É você Seu beijo É minha nota De cem Pra quem passa Pode Se eu já viajo Seu povo inteiro Os pés A cabeça Por onde eu passo Eu quero entender Já sou milionário E pra minha sorte Asado ladrão Eu não pago em cofre Eu guardo no coração Se você E se você Que tá me ouvindo agora Tem alguém Que te faz bem Você é milionário também Saudade do irmãozinho Caique A turma do de propósito WS Limites Buscarem ter Do inteiro Nos pés A cabeça Por onde eu passo Eu quero entender Já sou milionário E pra minha sorte Asado ladrão Eu não pago em cofre Eu não pago no coração Se você Que tá me ouvindo agora Tem alguém Que te faz bem Você é milionário também Se você Que tá me ouvindo agora Tem alguém Que te faz bem E você É milionário também Se você Que tá me ouvindo agora Tem alguém Que te faz bem Você é milionário também E pra quem era só esqueminha Um lance de fim de semana Porque na minha cama Tu tá falando Que me ama Me ama Me ama Agora me esconde As suas amigas Ela só quer Só quer Me ama No sigilo Tá troca Tá noite De farra Pra dormir Aqui cê Aqui cê balança Nem com o que Se ferrou Se apaixonou Diz que eu sou Se eu Passa tempo Passa tempo É porra Eu passo a mão Passa língua Passa boca Eu passo a mão Passa língua Passa boca Passa boca Diz que eu sou Eu passo a mão Eu passo a mão Passa língua Passa boca Diz que eu sou Se eu Passa tempo Passa tempo É porra Eu passo a mão Eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão Passa língua Passa boca E vou Passar a vida Toda É hit meu filho Tchela Meu amigo Jorge Major Grande abraço Major Padrão BP Louvão Espadilha Meu amigo Ernesto Eu vou junto Ernesto Pra estraia Todo mundo ligado Pra estraia Os riots Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade Coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva Andam lado a lado Portar retratos e quadros Tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de desamor Pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Quero suir garfinha Bota pra nós Ai que vontade De tacar meu celular Na parede Oh baby Me atende Ai que vontade De tacar meu celular Na parede Após o sinal Deixa o seu recado Após o sinal Deixa o seu recado É o que eu disse Alô tirudo Tô com saudade de você Meu irmão Após o sinal Você devia tá aqui Tio Nesse seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo Abandonado dentro de uma parta Ansiedade Coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva Andam lado a lado Portar retratos e quadros Tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de desamor Pra todo lado E tá doendo Nossa frente Que ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Alô Kiko Pereira Alô Pedro Militão Ai que vontade De tacar meu celular Na parede Oh baby Me atende Ai que vontade De tacar meu celular Na parede Alô WT Alô Flávia Um beijão pra vocês Tamo junto É o que Alô WT Fala comigo Tamo irmão Tamo junto É nóis Vai Abandonado Pode sinal Deixe seu recado É o que Eu escuto Meu amigo Paulinho de Angra Alô Paulinho de Angra Meu irmãozão Tamo junto Eita Essa aqui é do Eric Lange Todo mundo tá vendo Essa confusão Da sua boca Com seu coração Esqueceu Esqueceu foi porra Esqueceu foi porra Para que quando você bebe umas coisas Me liga Pois no coração Meu coração é outra É um coração que é outra Mas eu só sei quem tá com a razão É como se a saudade de mim Fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse o meu bom E a cachaça é a desculpa pra você errar de novo Ouvi dizer que sua boca esqueceu Minha boca esqueceu foi E quando você bebe umas coisas Me liga feito louca Esqueceu foi Como ouvi dizer que sua boca esqueceu Minha boca esqueceu foi Quando você bebe umas coisas Me liga feito louca Esqueceu Alô Jeromil meu patrão Grande abraço Jeromil Alô Pedrão tamo junto Alô Pedrão Jonas Lira Sua graça e sua energia é coisa mais linda Vai de surreal Conectada essa pura magia que me contagia Dois passei um pra lá e pra cá Nesse bar eu vou Esbarrei no seu olhar Quase morri de amor E ela tá tá movimentando Tá 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 movimentando Tá 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 movimentando E ela tá tá movimentando Tá tá movimentando Tá 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 movimentando Do camarote, dessa festa Quero ver você dançar pra mim Pachanosa, rosa, tipo aquele jim E vai rebolando E dessa festa Dançar pra mim A pachanosa, rosa, tipo aquele jim Vai rebolando, vai rebolando essa puta Sua graça e sua energia Coisa mais linda, vai vir surreal Como é que tá dessa pura magia Que me contagia, não me sinto mal Do espacinho pra vai pra cá Nesse valor eu vou Me esbarrei no seu olhar Quasei morrer de amor Ela tá, tá movimentando E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, 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 movimentando Do camarote, dessa festa Quero ver você dançar pra mim A pachanosa, rosa, tipo aquele jim Vai rebolando, vai rebolando essa puta Pachanosa, rosa, tipo aquele jim Vai rebolando, vai rebolando Vai rebolando, vai Mas quer me pegar de novo? Para de queimar o filme que tu mais ama assistir Não fala que no meu papinho você não vai mais cair Quando tu bebe, coloca a minha cama no teu GPS Bebida entre a saudade aparece Nessa hora a sacanagem acontece e esquece Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não largo meu amorzinho gostoso Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não largo meu amorzinho gostoso A promessa que tu mais ama quebrar A ligação que tu mais gosta de fazer Insuperável que tu não quer superar O probleminha é que tu não quer resolver Tu fala mal de mim mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim mas quer me pegar de novo Tu não lago meu amorzinho gostoso Tu fala mal de mim mas quer me pegar de novo Tu não lago meu amorzinho gostoso E para de queimar o filme que tu mais ama assistir Não fala que no meu papinho você não vai mais cair Quando tu pega, coloca a minha cama no seu GPS Bebida entra e a saudade aparece É nessa hora, sacanagem acontece Esquece, esquece Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não largo meu amor de gostoso Cara, tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não largo meu amor de gostoso Eu disse olha aí Quem mandou O olhinho no meu WhatsApp Eu sinto cheiro de saudade Bom de mídia Eu falei Que tu ia Voltar Arrependida Com essa tua cara Liza Eu vou te socorrer Eu vou Eu vou pra chegar lá Que é pra tu aprender Tem que respeitar Tem que respeitar Vai lá tu vai Rodar, rodar, rodar E não vai achar, achar Arranque nessa aqui Você não encontra não meu filho Quem manda na tua cama sou eu Tem que respeitar Tem que respeitar Cuiabão não Cuiabão Eu ainda não tinha visto essa É a melhor do Brasil Eu não tinha visto 1500 ainda não 1500 e 2500 é a melhor do Brasil Eu disse olha aí Mas quem mandou o olhinho no meu WhatsApp Eu sinto que eu sinto que eu sinto Essa aqui meu tio teve um Eu falei Que tu ia Vou pra... Parece um avião né bicho Avião Com essa tua cara Liza Eu vou te socorrer Eu vou Fazer Chega lá E é pra tu aprender Pra me respeitar Cuiabão Eu vou te dar um conselho Tu vai rodar, rodar, rodar E não vai achar, achar Uma caminhonete melhor do que a Ram Quem manda, quem manda No segmento dessa aqui Tu vai rodar, rodar, rodar E não vai achar, achar Um papapá melhor do que o meu E aí manda na tua cama Sou eu Sou eu